Eu durmo acreditando no melhor e acordo vivendo o pior Eu já cansei, não consigo mais O dia inteiro eu me esforcei Sem reservas me entreguei, mas não deu Olhei pra trás E num instante eu fui congelado Coração despedaçado, eu revivi minha antiga história Cansei de disfarçar minha liberdade Viver preso em minhas memórias Pra conquistar a minha liberdade Eu caminhei com tanto esforço, tantos dias